E aí, Jão, bora colar no baile ali? Bora, tô fazendo nada, Gilino, solta o beat Marcos CD de Bão Jesus da Serra Aí, Gilino, vai solando, rapaz Cê tá doido, cara Chama, chama Lucas Divulgações de Apodi Os caras me chamou pra farra, disse que dá molhar rosa Cê tá doido, cê tá doido Uma cerveja gelada ao paredão o tempo todo Cê tá doido, cê tá doido As mina tudo de shortinho, quicando o tempo todo Cê tá doido, cê tá doido Então não tô fazendo nada, vou pra esse rag louco As mina quicando, as mina sarrando As mina bebendo, as mina dançando As mina quicando, as mina sarrando Cê tá doido, as mina sentando Cê tá doido, as mina dançando E essa é a torra de batir, rapaz Cê tá doido, cara Marcos CD de Bão Jesus da Serra E essa é a torra de batir, rapaz E essa é a torra de batir, rapaz Os caras me chamou pra farra, disse que dá molhar rosa Cê tá doido, cê tá doido Uma cerveja gelada ao paredão o tempo todo Cê tá doido, cê tá doido As mina tudo de shortinho, quicando o tempo todo Cê tá doido, cê tá doido Então não tô fazendo nada, vou pra esse rag louco Cê tá doido, as mina quicando Cê tá doido, as mina sarrando Cê tá doido, as mina bebendo Cê tá doido, as mina dançando Cê tá doido, então não tô fazendo nada, vou pra esse rag louco Cê tá doido, as mina quicando As mina sarrando As mina bebendo As mina dançando As mina quicando As mina sarrando As mina bebendo As mina sentando Bora lá gilendo Bora lá gilendo nesse regue rapaz Assim tá tudo de shortinho Quicando e sentando Quicando, sentando Quicando e sentando